Na minha opinião, isto é circular e isto é quase como, tu precisas de uma vacina, mas a vacina não é só dá-la, é preciso mesmo doer muito, ok? Alguém disse, não me lembro quem, mas este ficou-me na cabeça há muitos, muitos anos, desde que eu andava na faculdade e com, eu sou um bocado, eu indigno-me muito sobre determinadas coisas, eu questiono muito tudo, mas isso faz-me pensar sobre como é que as coisas funcionam, sobre como é que poderiam funcionar melhor e às vezes não chegue à conclusão nenhuma, o que faz de mim uma sábia, não é? Os sábios não sabem tudo. Pronto, mas alguém disse uma vez que um povo não se quer com saúde, não se quer com cultura, nem com educação. Se eu pensar no que é que se investe menos neste país e na maioria dos países que se dizem democráticos, eu encontro um investimento muito reduzido em saúde, um investimento muito reduzido em educação e em cultura. Estas três coisas são o pilar de qualquer sociedade e não é por acaso que uma pessoa que não tenha educação não vai procurar cultura, não tendo cultura, não sabe decidir e não sabe decidir também quando vai à procura de saúde, aliás, não tendo cultura, não tem saúde. Eu acho que há um bocadinho por aí, não é? É cultura, saúde. Um povo doente não vai querer saber, um povo sem cultura não vai querer saber, um povo sem educação também não vai querer saber. Então, vamos lá ver, se nós pensarmos que estes são os três pilares numa sociedade, a nossa sociedade está doente. Portanto, a nossa sociedade não é democrática, a nossa sociedade é conduzida. A nossa sociedade é conduzida e todos os seus ramos são conduzidos. Na minha opinião, todos os ramos, seja político, social, seja cultural, sejam os mídias, seja o que for, nós somos conduzidos, mas vamos porque queremos. Agora, de facto, se nós pensarmos que tem que se romper e aqui sim deve-se romper, tens que ser tu, eu e os da nossa geração que pensam sobre isto. Não é o pessoal que tem 18 anos que vai pensar sobre isto porque eles estão ocupados noutra coisa como nós estávamos quando tínhamos os 18 anos. Não é? Não faz sentido. Mas nós agora temos outra cabeça e conseguimos pensar sobre as coisas e refletir. Se calhar fazia todo o sentido nós pensarmos que uma greve dos enfermeiros não é dos enfermeiros, é nossa. E se nós nos unirmos, é o povo é que manda, sempre ouvi dizer, caramba, portanto temos que ser nós. Quando os professores vão para a rua, vamos lá ver, os professores vão educar o teu filho. São aqueles que estão a educar o teu filho. E tu em casa ainda vais dizer, ah, aqueles professores só querem ganhar dinheiro, já ganham tão bem, ganham duas vezes mais do que eu. Tenho férias a toda hora, tenho um mês inteiro de férias no inverno ou dois, não é? No inverno ou no verão. E eu é que estou aqui a trabalhar para pagar as propinas do meu filho e não sei o quê e eles é que vão para a rua para a festar. Ei, as pessoas estão colocadas no Porto, são do Algarve, têm família que ficou no Algarve, que vai destabilizar e romper também com a qualidade de vida deles. Como é que eles vão dar aulas como deve ser no Porto, quando eles têm que fazer aquele percurso até o Algarve não sei quantas vezes por mês para poder estar com os filhos?